A festa de Santana 2014, um diferencial enorme este ano, com a participação de um cantor de renome nacional. Olha só esse fundo musical. Milton Nascimento vem fazer um show inédito em Caicó. E aqui ao lado, o Simval Irakabeleleiro, Simval Souza, que foi o idealizador dessa ideia de trazer Milton Nascimento para Caicó. E aí, Simval, boa noite. Gostaria de falar sobre esse evento em Caicó. É, para mim, foi um prazer. Como ele fala sempre, foi um encontro de almas, né? Assim, a gente, como é que uma pessoa de Caicó se encontra com um mito desse da MPB, há um ano atrás, assim, e quando ele soube que já era de Caicó, se encantou, né? Pelo fato de já 20 anos, ele já, 20 a 30 anos, divulga essa música. Então, para ele, realmente, achou, como ele disse, foi um reencontro de almas. Então, e para a gente, é uma emoção sem fim, né? Tem uma pessoa de importância musical do Brasil, no mundo todo, estar aqui com a gente em praça pública. Isso, para mim, está sendo muito gratificante. Como é que foi, Simval, esse contato com o Milton Nascimento, para que ele pudesse vir para Caicó? E, Simval, você conheceu o Milton Nascimento onde? Como é que foi esse primeiro contato seu com o artista? Como eu falo sempre, sempre pensando no bem coletivo, eu fui fazer um trabalho voluntário em São Luís, para essa minha amiga, para achar essa consultoria, para um salão de beleza. E o próprio irmão estava trazendo ele para lá. Então, quando ele descobriu que já era de Caicó, começou esse contato, ele veio a Natal, há um mês atrás, e começou essa cobrança, ao ponto de ele cantar para a gente a música de Caicó. Então, assim, rendeu a gente, a gente tinha que trazer. E o mais importante, que ele queria cantar para o público, para o povo. Não queria fazer uma festa privada, e a gente está tentando, vai privar uma parte para poder conseguir o investimento, que é muito alto. Então, assim, a gente está conseguindo, através de alguns patrocinadores, ir à venda de mesa para fazer um show belíssimo na ilha, em Caicó. O Caxi, realmente, o cantor Milton Nascimento, vai ser praticamente zero, você me comentava isso aí. Praticamente zero, a gente está com a produção dele, que ainda é muito alta, e o que a gente arrecadar, dessas mesas que nós vendemos, ele vai se fazer em prol de outro projeto social, que é daqui de Caicó, que é o Reviver, o Amor à Vida, né? Então, assim, eu acho que a gente já trabalha com várias casas sociais lá em Natal, e, para mim, é um intuito, como eu falo, bem coletivo, para mim, é o mais importante desse show. Eu estar podendo dividir essa minha emoção que eu tenho junto a ele, de estar perto, e quero trazer todos os caicóenses para ficar perto dele também. O Milton Nascimento se apresenta, você confirma dia 17, é isso? 17 de julho, às 23 horas. 22 horas vai ser Doutor Cardoso, 23 horas ele. Ainda vai ter duas participações que a gente está decidindo local, dentro do show dele, que é uma honra, ele está podendo permitir isso aí. E vai se encerrar com o nosso Forró Pé de Serra, para ele também conhecer um pouco, porque a própria cultura da gente é o Forró Pé de Serra. Então, assim, para a gente, realmente é um presente. Fala em presente. Eu acredito que deve ter sido pensado já em presentes de caicó para Milton Nascimento. Por exemplo, o queijo, produtos fabricados em caicó. Foi pensado nisso também, para que ele possa levar também de lembrança de caicó, Silval? Infelizmente, ele come de teimoso, essas coisas, porque ele é diabético. Mas a última vez que eu fui, assim, na parte desses biscoitos, essa raivinha daqui, eu fiz isso, é só um pedaço de caicó. Quando você chegar lá, os dias você vai ter que controlar suas taxas aqui, para quando chegar lá você poder comer um pouco. Porque ele realmente é encantado com a alegria do povo. E eu disse, você não viu nada. Quando chegar em caicó que você vai ver a hospitalidade das pessoas, a alimentação. Você vai querer voltar logo, logo. Ele vai chegar um dia antes em caicó? Parece-me, você confirma algum contato dele com o bispo em caicó? Como é que ele já tem programado já, do antes do show? Pronto, a programação, ele vai chegar um dia antes, vai ter um almoço com o bispo, que foi outra pessoa que é fã de Milton. E, assim, entrou em caicó com a música de Milton Nascimento, que foi a de caicó. Porque o bispo já era encantado com essa história, o Mônio não deixou ir, o Mônio não deixou ir para o sertão de caicó. Então o bispo já tinha essa coisa de vir para caicó por causa dessa música. E quando a gente foi convidar para o almoço, ele ficou super lisonjeado. Vai receber o Milton, vai oferecer esse almoço. E eu acho que vai ser uma parte muito emocionante, que vai convidar outras pessoas que fazem parte da história para estar junto de Milton. Logo à noite ele vai receber um título da Câmara dos Vereadores, oferecido por toda a Câmara, que isso também foi muito importante, por essa divulgação que ele faz do nome de caicó por aí afora, pelo mundo. E, realmente, ainda tem a da Prefeitura, um comendo, a Vila do Príncipe. E ele gosta disso, ele gosta de ser mimado, ele gosta dessa coisa de premiação. Eu acho que ele vai ser de caicó mais apaixonado. Qual a idade hoje do cantor Milton nascimento? Ele está com 70 anos. E assim, está um pouco debilitado pela diabetes, tem um andar meio fragilizado. Mas o melhor, a cabeça está bem e a voz continua a mesma. Eu acho que é até melhor. Para quem está nos assistindo, como faz para adquirir as mesas, telefone para contatos? O que é a vontade nesse ponto aí, Simbol? Pronto, hoje a gente está fazendo o lançamento, já está vendendo aqui mesas. É um lançamento para imprensa, para atrocinadores. E para abertura de mesas. Só que, na semana, a gente vai estar na loja Casari. Eu não me recordo o telefone agora, mas a gente pode aproveitar no vídeo isso aí. E vai estar a venda de mesa. E lá em Natal, no meu salão, no 3201-1303. Pode repetir? 3201-1303. Tá bom, então. Então, parabéns para você. Parabéns, Caicó, por receber aí esse show belíssimo. Vai ser um presente único na festa de Santana também, não é isso, Simbol? É uma coisa mútua, né? Ele está querendo receber de Caicó, o que a gente tem de melhor para dar. Mas, na verdade, ele que é o presente principal. Foi nos bares lá, vindo um bar em troca de pão Que muita gente voou, pois o que é a modação De tocar um instrumento e de levantar Não me importando se tem quebra, ou não me surgiria Foi assim, por ter que buscar o caminho Como a rola e chateada é a alma que é o que é o que é o show Obrigado.